Foi uma oportunidade ímpar ter participado desse painel, eu acho que nós reunimos aqui especialistas do governo, academia, setor privado, as pessoas com os anos aqui de convívio e experiência nessa área, estavam presentes as pessoas que mais entendem de comércio internacional no país, fiquei muito contente, portanto, em participar, pude aprender, como sempre, e ouvir comentários muito relevantes de vários colegas. Eu acho que a grande conclusão desse painel, dessa discussão, e tentando puxar um pouco para o que eu tentei apresentar na minha fala, foi que não existe uma solução única em termos de política comercial brasileira. Todas as estratégias, sejam no nível bilateral, regional, multilateral, têm que ser estrategicamente cotejadas e tocadas paralelamente com coordenação, é óbvio. Portanto, essa foi a grande conclusão e nós, obviamente, abrimos o debate dentro de cada uma dessas estratégias com várias ideias muito interessantes. Obrigado. Obrigado.